Fala véi X, Piero Tabolazzi aqui, eu quero compartilhar com você como é que espiritualidade, fé inabalável pode influenciar decisões empresariais, decisões de crescimento empresarial e liderança em você. Preste atenção nisso, hoje eu quero falar com você sobre algo muito importante que ninguém fala e você só vai encontrar aqui nesse canal, especialmente você que é líder, você que é empresário, você que precisa tomar decisões importantes e muitas vezes você se vê num beco sem saída. Como é que eu tomo essa decisão, Piero? Deixa eu te dizer uma coisa, existem decisões que você vai tomar que o mundo espiritual vai influenciar, por quê? Anote isso aí, o jogo da vida é 100% espiritual. Como assim? É 100% espiritual, eu vou provar nesse vídeo pra você. Mas antes de eu compartilhar com você esse conteúdo, para o que você tá fazendo, se inscreva nesse canal, dê um like aqui, compartilhe com o máximo de pessoas, porque no final de tudo, eu tenho certeza que você vai ser impactado de uma forma sobrenatural, de uma forma sobrenatural. Você sabe e você consegue compreender de uma forma grandiosa como é que a espiritualidade, ela pode influenciar as suas decisões empresariais e as suas decisões de liderança na tua vida? Você tem clareza sobre isso? Piero, não tenho clareza. Como é que o mundo espiritual vai influenciar? Como é que eu tomo decisões através do direcionamento espiritual, através de algo espiritual? E como é que eu acabo quebrando a minha cara quando eu não ouço o Espírito Santo? Preste bem atenção. Eu já vi empresas quebrando, pessoas se frustrando, homens se perdendo na jornada, mulheres se perdendo na jornada, por quê? Porque estavam desconectados espiritualmente, porque estavam frios espiritualmente e isso acabou afetando todo o teu crescimento. Afinal de contas, o que realmente impacta o mundo espiritual na tua empresa? O que realmente vai gerar impacto pra você? Qual é o papel do teu relacionamento nas decisões empresariais? Que relacionamento, Piero? O teu relacionamento com Deus. Qual é o papel? Você já parou pra fazer essa pergunta de qual é o papel fundamental de Deus na tua vida, de Deus na tua empresa? Como é que você traz ele pra jornada? Aqui na DTS, por exemplo, a empresa chama-se DTS Group, Deus, Trabalho e Sucesso. Eu chamei Deus pra ser meu sócio, não convidei uma religião. Eu convidei o dono de todas as coisas, o Criador do Universo, o dono do Olho da Prata, e eu quero compartilhar com você a partir de agora. A gente vai juntos nessa jornada de fé e de espiritualidade. Entenda isso. Tomar decisões dentro da tua empresa é um desafio. Eu concordo com você, certo? Você sabe disso. Só que entenda isso aqui. Decisões simples e decisões difíceis. Piero, como é que eu tomo decisões simples e decisões difíceis na minha empresa, com o mundo espiritual agindo? Como é que eu tenho esse discernimento espiritual das coisas? Entenda isso aqui. Existe um algo único, existe um segredo que vai fazer toda a diferença na tua jornada empresarial, na tua jornada de liderança. Piero, qual que é? A sua conexão com Deus. Explica mais. Eu explico. Você foi no livro de Hebreus, você vai ver histórias de homens e pessoas que foram marcadas pela fé, pessoas que tiveram relacionamento com Deus, intimidade com Deus, conectividade com Deus, e foram marcados pro resto de suas vidas há mais de dois mil anos, porque eles entenderam que o mundo espiritual é real. Eu vou falar com você agora sobre pontos que podem, literalmente, te impedir de buscar uma direção, de buscar, de tomar decisões certas. Pontos de, literalmente, de ruptura na tua jornada empresarial. Preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso. Existem coisas que vão impedir você, de paralisar você. Existem coisas que vão paralisar você e você vai deixar de ouvir a Deus. Existe algo chamado desequilíbrio emocional. Anota isso aí. Desequilíbrio emocional. Entenda. Existem pessoas que falam sobre inteligência espiritual, e eu quero falar com você aqui sobre gestão emocional. Porque gestão emocional é você entender que existem emoções, e turbilhões de emoções. Quando você decide empreender, você decide liderar, você vai lidar com pressão diariamente, você vai lidar com momentos difíceis, e momentos que vão impactar o teu emocional. Então, a sua tendência natural é agir de forma impossível. Isso é impossível em tudo que você faz. Então, nesse estado, é fácil você tomar decisões baseadas no quê? No momento, no que eu tô vendo, na situação. E quando você toma decisões sem você respirar fundo, sem ter a gestão emocional que você precisa, você vai acabar, muitas vezes, se precipitando. E a precipitação, mediante a pressão, é uma cilada. Jesus não se precipitava. Jesus respirava fundo. Jesus, literalmente, contava até três. Jesus, se preciso for, dava alguns dias. As irmãs de Lázaro, desesperadas, correm atrás de Jesus e falam, Mestre, meu irmão tá morrendo. É preciso que você vá lá. Ele fala, calma, eu não vou agora, depois eu vou. Jesus chega depois de alguns dias, elas falam, Se você tivesse vindo, ele não teria morrido. Ele falou, calma, mas seu irmão não tá morto. Ele tá dormindo. Só que pessoas ansiosas, elas não conseguem esperar. O desequilíbrio emocional, a falta de gestão emocional é tão grande que ela não consegue esperar. E ela toma decisões que ela não pensa, ela toma decisões que ela não consulta a Deus, ela toma decisões no desequilíbrio emocional, no ápice do caos, e toda decisão que você toma no ápice do caos é uma decisão burra. Por quê? Porque quando você tem um problema muito grande, que gera um desgaste emocional, a tua mente bloqueia, ela para de ver possibilidades, ela começa a enxergar dificuldade. E você precisa ter gestão emocional. Será que você tá se identificando com isso, o que eu tô te falando? Se sim, escreve aqui embaixo. Sim, Pedro, tô me identificando. Coloca aqui no chat. Sim, estou me identificando. Entenda uma coisa. O equilíbrio emocional, ele cega você. Entenda? O desequilíbrio emocional, ele cega você. Toda falta de desequilíbrio vai trazer uma cegueira espiritual pra você, uma cegueira emocional pra você, uma surdez espiritual pra você, que você não vai mais ouvir a Deus. Você vai ouvir o quê? Somente a tua fúria, a tua mente, a tua ira, a tua mente, o teu desequilíbrio. Então, entenda, isso vai impactar a tua liderança, vai impactar a tua família, vai impactar todas as áreas. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, A Bíblia não vai dizer seja a fúria de Cristo, seja o desequilíbrio de Cristo, não. Seja a paz de Cristo, o árbitro do teu coração. O que é o árbitro? É o juiz do teu coração. É quem vai decidir, é quem vai dar o apito final, é quem vai bater o martelo. Então, deixa eu te dizer uma coisa, tá na hora de você assumir a liderança das tuas emoções, e se preciso for, saia pra tomar um café, saia pra você fazer uma viagem, não tome decisões precipitadas, porque de uma decisão precipitada não provém de Deus, porque Deus é um Deus de paz. Então, entenda, decisões tomadas no impulso vão ruir o teu destino, vão ruir a tua empresa. Então, antes de agir, em qualquer circunstância, pergunte, será que eu estou emocionalmente estável pra tomar essa decisão? O que Jesus faria no meu lugar? Será que eu não tô na pressão emocional, no calor da decisão? Será que o que os meus olhos estão vendo não afetou exatamente a decisão final? Relaxa, relaxa, descansa, ei, fique calmo, tira, tira, vai relaxando. A segunda coisa que você precisa entender, que tem a ver com o mundo espiritual na tua vida empresarial e na tua vida de liderança. Muita racionalidade e pouca fé. Piero, como assim? É fundamental você ter um pensamento racional nos negócios? É fundamental, você tem que ser razão e não emoção, certo? Afinal de contas, o raciocínio lógico, ele vai te ajudar a você avaliar riscos, medir possibilidades, criar estratégias claras pro teu negócio. empresas, elas sobrevivem com dados e de forma racional, você tem que analisar números de forma racional. Eu concordo com você, eu faço isso aqui na empresa. Eu não tô dizendo pra você que você deve literalmente parar de pensar racionalmente, longe disso. Existe um perigo em fechar o teu coração e a tua mente pra aquilo que a fé pode fazer. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo. Preste atenção nisso. Na minha jornada de vida, quando eu comecei a empreender, eu comecei a empreender e eu não tinha nenhuma possibilidade de empreender. Zero possibilidade de empreender. E talvez você começou como eu, zero possibilidade de empreender ou talvez você herdou de alguém a empresa ou você vai abrir sua empresa ainda. Mas tudo bem, preste atenção nisso. Eu abri a empresa cheia de fé, fé, fé inabalável. Seis meses sem nenhum cliente, a pinda aí bateu na minha porta, eu falei, ferrou, não vou mais empreender porque seis meses sem nenhum cliente, praticamente quebrei a empresa com o primeiro ano. Só que existe uma fé disruptiva, inabalável dentro de mim. Essa fé começou a minar, 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 a ponto de eu quase desistir. Eu não desisti, cheguei no ponto de inflexão, voltei e as coisas começaram a prosperar. Só que quando a empresa começou a ganhar dinheiro, a empresa se estabilizou depois de muitos anos, a empresa se estabilizou, ficou uma empresa saudável, aí você para de ter fé inabalável e você começa a ser racional com números. Só que Deus não age na tua racionalidade. Deus age na tua fé inabalável. Então está na hora de você pensar em projetos ousados, corajosos, aonde a sua fé será desafiada de novo. Está na hora de, se preciso for, você dar um cavalo de pau e mudar toda a tua estratégia para que você possa alcançar um resultado dez vezes maior do que você tem hoje. A pergunta é, por que você não é dez vezes maior do que você é hoje? Sabe por que você não é dez vezes maior do que você é hoje? Porque você parou de ter fé. Você passou a ser racional e a tua razão diz, tem um dinheiro na conta e o projeto que eu vou fazer é mediante o dinheiro que está na conta. Você tem uma certa razão nisso. Só que quando você faz isso, você deixa a grandeza de Deus, você impede Deus de agir na tua vida. Se Deus quer abrir a tua empresa, se Deus te deu a sua ideia, se Deus mantém a tua empresa, se Deus te chamou para fazer, Ele vai pagar a conta, Ele vai prover para você. Agora, se não foi Deus, foi você que fez, com a força teu braço, você nunca convidou Ele para nenhum lugar, continua com a tua racionalidade. Porque a tua fé, talvez vai até te frustrar. O convite que eu te digo hoje, que eu te faço hoje, através desse vídeo é, tenha uma fé inabalável a ponto de você não se conformar com o lugar onde você está. Se preciso for, literalmente reprograme. O meu maior desafio hoje na empresa não é fazer a empresa crescer, porque a empresa cresce todos os anos. O meu maior desafio na empresa hoje é deixar de ser racional com decisões e tomar decisões na fé. Quando alguém fala para mim o seguinte, ah, não dá para você fazer um evento com 5 mil pessoas, não dá? Faz um de 500, eu vou fazer de 5 mil porque Deus é que me sustenta. Ah, não dá para você fazer um evento agora de 20 mil pessoas, eu acho que não vai dar para fazer de 20 mil pessoas. Realmente, eu fiz de 2 mil, 2.500 pessoas, 20 mil pessoas é praticamente 10 vezes mais, mas eu não vou ser racional, eu vou agir na fé, porque se Deus me deu a visão, Deus vai me dar a provisão, Deus vai me dar o caminho, Ele vai fazer tudo. Então, empresário, qual é o teu nível de fé? Qual é o teu nível de fé? E a terceira coisa que eu quero compartilhar com você para a gente finalizar esse vídeo e você compartilhar, antes de eu finalizar, escreva aqui embaixo se está fazendo sentido para você, coloca assim, fé 10x, só para eu saber, coloca aí, fé 10x, para eu saber que está fazendo sentido, certo? Se inscreva, compartilhe com o máximo de pessoas. O terceiro princípio é falta de conexão diária com Deus. Ei, você é espírito, você é um espírito, você possui uma alma, você habita nesse corpo físico. O seu corpo físico necessita de academia, alimentação saudável, descanso, ele necessita disso, certo? Só que a tua alma necessita de Deus. Assim como o celular precisa ser conectado todos os dias, quando eu chego em casa está acabando a bateria, eu conecto, à noite, e no dia seguinte a bateria está 100%, assim a tua alma. Precisa se conectar com Deus diariamente. Você tem que separar um tempo do seu dia para você se conectar com Deus. Porque toda a estratégia de Satanás é te distrair na conexão diária com Deus. distrair ele, ocupe ele, ocupe ela, ocupe a mente dele, coloque ele para correr, faz com o tempo, 24 horas é pouco, e aí você entra numa jornada, numa corrida de ratos que você para de ouvir a Deus. E você dá mais crédito ao seu trabalho, às pessoas, do que a voz do Senhor. A todo tempo eu preciso ser lembrado, porque eu sou um workaholic, eu amo o que eu faço, eu não trabalho, eu me divirto, eu estou numa missão. A todo tempo eu preciso ser lembrado, Piero, tira o pé, volta para Deus. Piero, tira o pé, se conecta mais com Deus. Esse é um conselho que eu deixo para você, Deus faz em um ano, o que você não fez uma vida inteira. Deus faz em uma estação, o que você não conseguiu construir, em 30 anos de uma vida inteira. Então, eu quero que você compreenda isso. Deixa comentários aqui embaixo, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, e que esse vídeo possa ter impactado a tua vida de alguma maneira, possa ter transformado a tua vida de uma maneira. estenda a tua mão aí, conecta a fé com fé, eu profetizo bênção sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua jornada, sobre a tua empresa, sobre a tua família, sobre a tua liderança. Deus te abençoe, vai pra cima.